Estamos aqui com o time do Arapongas Futebol de Campo, dos Jogos da Juventude, que nesta quinta-feira sagrou-se campeão dos Jogos da Juventude 2018, chave de Rolândia, contra a equipe do Alvorada. E aqui o time. Nome? Henrique. Thiago. Leonardo. Calvão. José. Pedro. Lobato. David. Carlão. Vitor. Benz. Gustavo. Guilherme. Petsch. Giovanni. Jonas. Adriel. Jonas falou. Adriel. Rogério. Benz. Esse é o goleiro? Benz. Você que vai falar, né? Não, eu. Não, é ele. Ô, garoto. E daí? Pra chegar campeão dos Jogos da Juventude, foi fácil, foi difícil, muitos jogos. Muita luta, né? Como é que foi? Foi dia de luta, dia de glória. Começaram quando? Começou segunda-feira. Segunda. Jogaram contra quem? Primeiro partido foi contra Sabaldi. Ganhamos de 14 a 0. Nossa! Segunda partida contra o Rec, ganhamos de 1 a 0. Aí, na terça-feira, na segunda-feira a gente folgou. Na terça, ganhamos de 6 a 2 do Florestópolis. E fomos pra ACM, ganhamos do Cambé no pênalti e hoje com o Saridão no campeão. E quem que foi o artilheiro vosso que marcou mais gols? Quem que sabe? Quem que sabe? Se você for bom de gozo, hein? A gente tá lutando paranaense pelo Arapongas. Se Deus quiser, vamos. Os agradecimentos pra quem você quer mandar? Vocês querem mandar? Um agradecimento pra minha família, né? Que tem me apoiado. Eu longe de casa, mil e poucos quilômetros. Ô, é dono que você é? Eu sou de Minas Gerais. E, que maior pergunte, como é que você veio para a Arapongas? É, contatos, né? Mas você não veio só pro futebol, não? Vim pra disputar o paranaense. Amador? Não, paranaense sub-17. Mas ganhando ou não? Não, não. Pô, então é por amor ou esporte mesmo? Você só respira o futebol? Exato. E os agradecimentos, então, vai pra família, você falou? Minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos que têm me apoiado. Da onde você é mesmo? Minas Gerais. Minas Gerais. E agradecimento? Primeiramente, agradecer a Deus, né? Que Deus tem sido fundamental na minha vida. Amém. Segundamente, minha família, minha mãe, meu pai, que me apoia desde pequeno. Qual a tua camisa? Você joga qual camisa? Camisa 11. Ô, 11. A tua? Ah, 9. E a tua, 10. Agradecimento? Queria agradecer primeiramente a Deus, né? E a minha família, que sempre me apoia, meus tios, minha mãe, meu pai. E todos que me apoiaram durante esse ano que eu tô aqui no Arapongas. E o técnico? Ah, o técnico... Quem é o técnico? É o Bigu. É o Bigu. É o Bigu. Ajudou também ou não? É. Prefeitura ajudou? Quem ajudou? É como um pai pra nós aqui. É. Prefeitura ajudou lá? Ajudou. Ajudou bastante. Prefeito, né? Aham. Então tá bom. Mais alguma coisa? Só. Só alegria. Ah, os planos vossos daqui pra frente? É claro, serem profissionais. Você também? É. É. Ó, os meus amigos do futebol vão assistir esse vídeo, quem é que sabe? É. Deixa o telefone teu de contato e aí qualquer coisa... Pode deixar. Fala. Fala o teu telefone aí. É 0, 31... Não, calma. 0, 31, 9, 97, 38, 31, 61. Se algum técnico quiser, né? Te dá uma chance? Parabéns, hein? Parabéns. Obrigado. Ah, a rapaziada se organizando pra voltar pra casa com o caneco na mão. Estamos aqui com o técnico Bigu da equipe do Arapongas, dos Jogos da Juventude. E daí, Bigu? É a primeira conquista importante tu ou já tem um monte? Na verdade, já estamos no estado há muitos anos, né? Não foi a primeira, mas eu acho que foi a mais significativa por um grupo novo. Um pessoal que tá começando agora. Acho que foi legal. Os moleques merecem. Ô, Bigu, você podia deixar seu telefone? Vai que você tem... Já que você tá revelando atletas de novo, né? Algum técnico profissional pode entrar em contato com você aí, sob algum jogador, né? Quer deixar o telefone ou não? Não, com certeza. Pra mim é um prazer. Você é boleiro mesmo, né? Então, deixa o seu telefone, vai que algum técnico queira conversar com você, né? Dá uma oportunidade também da gente mostrar o nosso trabalho aí. Meu telefone é 9980-3989. E vamos estar à disposição de vocês sempre. 4-3. 4-3. Parabéns, então. Mostra o troféu aí. Parabéns, então. Sucesso, hein? Obrigado. Boa sorte. Boa sorte.